Rapaziada, não tem muito segredo. Todo mundo já sabe como funciona. A gente vai trazer 10 histórias em relação a Atlético e Londrina. Lembrando que é o primeiro jogo do Atlético nesse momento de mata-mata na competição. Eu tô muito curioso como o time do Osório vai reagir, se vai reagir bem, se vai reagir mal. Levando em consideração, obviamente, as particularidades e peculiaridades de um jogo de mata-mata, principalmente na parte mental da equipe. A gente sabe que, tecnicamente, taticamente, o Atlético não vive o seu melhor momento. É um momento, inclusive, de muitos questionamentos. Mas agora a gente vai entender como esse time responde mentalmente. Não que vai ser extremamente exigido, mas, de qualquer forma, um jogo que, se você der mole, você pode acabar entrando numa situação muito difícil. Então, ano passado a gente já sofreu, ano passado a gente já viu vários pontos de questionamento em relação a como o Atlético se comportava nos momentos mais decisivos. Como o Atlético não conseguia se impor nos momentos onde precisava se impor. E agora a gente vai entender como vai ser em 2024. Um pequeno indício, um primeiro indício, mas eu acho um ponto importante pra gente destacar aqui. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que, a partir de uma, uma e meia, a gente começa a live do jogo. Eu espero vocês lá. E, sempre importante, pedir o like pra você se inscrever no canal, reforçando, né? Porque, às vezes, a pessoa esquece e tudo mais. O like não caiu o dedo, juro pra vocês. Como eu falei pra vocês, muito intuitivo o quadro. A gente traz dez histórias aqui, dez fatos, dez pontos, como você quiser chamar. Número um. O Bento é o goleiro mais promissor do futebol brasileiro. E eu acho importante deixar esse termo claro, promissor. Porque eu não acho que o Bento tá sendo convocado por ser o melhor goleiro do futebol brasileiro. Inclusive, acho que nos últimos meses a gente viu goleiros melhores que o Bento. Eu lembro que, na reta final do Campeonato Brasileiro, saiu até uma pesquisa ali, né? Que colocava o Bento como um dos goleiros que menos fazia defesas decisivas no Campeonato Brasileiro. Mas, em questão de, assim, futuro, em questão de... Cara, daqui a duas, três, quatro temporadas, acho que nenhum goleiro chega perto do que o Bento pode alcançar. Eu acho que o Atlético, ele sabe que o Bento é um absurdo de goleiro. Eu acho que a seleção brasileira sabe que o Bento é um absurdo de goleiro. Acho que o mercado sabe que o Bento é um absurdo de goleiro. A gente não sabe que nível o Bento vai alcançar. Mas a gente tem certeza que o nível vai ser altíssimo. Altíssimo. Número dois. Osório vem usando muito mal reforços importantes do Atlético como Benítez e Godoni. Eu acho um absurdo depois da partida que fizeram com o São José Ense. Benítez e Godoni ficarem de fora. Muitos se falaram dos testes do Osório na primeira fase de Campeonato Paranaense. Gente, reforço aqui. Que testes são esses? Godoni foi testado? Benítez foi testado? Pô, se esses dois caras não foram testados, e Vinícius Cauê, e Matheus Babi, e Jalha, e Julimar foram, alguma coisa é até errada. As prioridades do Osório estão completamente equivocadas. Benítez e Godoni são jogadores que merecem cuidados especiais, merecem sequência, merecem se adaptar o mais rápido possível para serem peças desequilibrantes que a gente sabe que eles podem ser. Número três. O Luan Patrick já deveria ter recebido essa chance há bastante tempo. Tem bastante tempo que a gente fala sobre o Luan, né, cara? Um zagueiro rápido, um zagueiro que sempre se destacou muito nas categorias de base e também nas categorias de base da seleção brasileira. No profissional já tinha ido bem no América, vai razoavelmente bem no Bragantino. E fica a pergunta, numa defesa instável há tanto tempo, por que o Luan Patrick não recebia chance? Por que o Luan Patrick não estava numa posição ali de ser minimamente utilizado pelo time do Atlético? Aparentemente, chegou a vez do Luan. Aparentemente, a partir de agora, o Luan vai fazer parte desse grupo do Osório, vai fazer parte de um grupo que a gente sabe que, assim, tem desafios pesados ao longo da temporada, mas até pela rodagem, até por tudo que passou, o sentimento é que o Luan está pronto para o que deve é. Número quatro. Viagem, calor e gramado vão ser os maiores adversários do Atlético. A gente tem que deixar claro, cara, o Campeonato Paranense é nível muito baixo, rapaziada. O Campeonato Paranense é nível muito baixo de adversário. Então, assim, quando você vai ter um contexto um pouco mais difícil, quando você vai ter um contexto um pouco mais desafiador, eu acho que você tem que entender que o contexto vai ser o grande ponto que você vai ter que saber ele dar ali. E acho que o Atlético, em um contexto chato, em um contexto de viagem, em um contexto de um calor absurdo que vai estar, em um contexto de um gramado ruim de um time fisicamente, que vai tentar dificultar muito o jogo do Atlético, o Atlético vai ter que saber lidar com essas nuances da partida. Número cinco, essa bem, assim, não precisa explicar muito, o Eric hoje é o titular mais contestável do Atlético. Acho que não tem nenhum titular, sempre deixando claro que o Osório não admite a utilização de titulares, e reservas, mas sempre deixando claro que entre esses nomes que a gente acredita que são prioridades para Juan Carlos Osório, eu sinto que o Eric é o que está mais próximo de dar tchau. É o que está desempenhando menos, é o que está entregando menos, é o que a gente, assim, sente mais dúvida. Número seis, Filipinho vai ser ainda mais importante nas principais competições. Hoje eu considero o Filipinho uma espécie de jodó do Osório, assim, né? É um cara que chega, joga todos os jogos, assim, vira um queridinho ali do Juan Carlos Osório. Mas o sentimento é, conforme o nível de disputa for aumentando, o Filipinho vai ser mais importante. Por quê? Porque o cara é da disputa, é o cara do confronto, é o cara da, assim, da posição física. Então, nesse sentido, o Filipinho, ele vai ganhando ainda mais espaço, conforme o Eric vai perdendo espaço também, né? Eu acho que, de alguma forma, uma coisa é bem proporcional à outra. Mas eu estou curioso para sentir como o Filipinho, ele vai se portar conforme, assim, nível de enfrentamento é um na primeira fase paranense, é outro nas principais competições, é outro no mata-mata, como ele vai se adaptando conforme a régua for subindo. Número 7, Christian é o jogador mais importante para o funcionamento do meio-campo do Atlético. A gente sabe que o meio-campo é esse coração do time do Atlético. Eu acho que a gente sentiu quanto são os Jusense, a funcionalidade do Christian, né? Desde a saída de bola, pegando essa bola no pé do Gomoura, pegando essa bola no pé dos zagueiros, para que essa progressão do Atlético não fosse limitada. E ele vai progredindo com qualidade, ele vai ganhando no campo, ele vai levando o Atlético para as zonas mais perigosas. Quando chegar nessas zonas mais perigosas, também ajuda chutando, criando, passando, porra, botando essa bola em profundidade, juntando jogadores numa zona para construir. Sinto o Christian como, assim, o motorzinho, mas também um ponto de equilíbrio muito fundamental para que esse jogo do Atlético de posse, esse jogo do Atlético de protagonismo aconteça. Número 8, Zappelli pode mudar de vez a chavinha no Atlético nessa reta final de paranense. Eu acho o Zappelli indiscutível, tá? Mas talvez eu seja uma das poucas pessoas que tem essa opinião. E eu admito isso com tranquilidade. Eu admito isso com total tranquilidade. Eu sei que a maioria hoje mais duvida do que exalta o Zappelli, mais duvida do que tem certeza em relação ao Zappelli. E acho que, assim, o que vai fazer a torcida mudar de ideia são os grandes jogos. Como o Zappelli já fez esse Campeonato Paranense? Se você duvidar, o Zappelli talvez seja o cara que tenha mais brilhos individuais nesse Campeonato Paranense. Só que ele precisa ser um pouquinho mais decisivo, um pouquinho mais agressivo. Aí acho que essa história vai começar a mudar de roteiro. Acho que o reconhecimento da torcida vai crescer mais. E assim, tá na hora do Zappelli voltar a ser titular depois do acidente que ele acabou sofrendo, né? Nove, também muito auto-explicativo, né? Hoje, Julimar e Jader são apostas que geram mais esperança que Canope e Coelho. Aquela velha história, né? A gente sabe até onde Canope e Coelho podem chegar. A gente já viu em dois anos como são jogadores que têm até algumas qualidades, mas as limitações também freiam voos maiores para Canope e para Coelho. Jader e Julimar, apesar de verem altos e baixos, empréstimos e tudo mais, eu acredito que são jogadores que ainda têm esse teto um pouco indefinido. E a gente torce para que eles cresçam, 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 evoluam, 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 ao ponto da gente olhar e falar é, realmente, esses dois, eles estão num patamar que a gente não imaginou que eles chegariam. Já mostraram algumas pílulas de bom futebol nesse início de campeonato paranaense. Eu espero que Jader e Julimar continuem crescendo, continuem se consolidando, continuem mostrando ao Osório que são peças importantes para o elenco e que em algum momento a gente possa olhar para o time titular e veja a Jader e Julimar. Eu prefiro ter dois P.A.s do Caju com potencial ocupando essas vagas do que dois gringos que, assim, a torcida não aguenta mais. E para terminar, algo um pouco polêmico, né? De hora e Maestrani, até agora, tem desempenhos parecidos. Tanto que estão de gols perdidos, tanto que estão de gols feitos. Vamos ver se o Maestrani vai conseguir se soltar em relação a essa comparação ao seu... Deu uma travada aqui, rapaziada. Meu Deus do céu. Em relação ao seu concorrente direto. Valeu, pessoal. Já está tarde. Vou terminar de gravar aqui. Espero vocês na live do jogo para deixar aquele like, para entrar na nossa resenha, para a gente acompanhar todo esse pré-jogo de Londrina e Atlético. A partir de uma, uma e meia, a gente está ao vivo. E eu espero a tua audiência. Valeu? Tamo junto a nós.